Música Pastora Bianca, eu estava pensando assim, eu tenho vários amiguinhos diferentes. Uns são magrinhos, outros são gordinhos, outros tem cabelos de cores diferentes. Por que, hein? Então, Bia, sabe o que acontece? Cada um é diferente mesmo. Cada pessoa tem uma característica diferente, com cabelo diferente, olhos diferentes, cor da pele diferente. Mas todos nós somos especiais porque fomos criados pelo mesmo Deus. Nós fazemos parte da mesma família. Vamos cantar o hino da família? Vamos! Música Somos todos diferentes e tão iguais. Todos com toques especiais. Foi assim que Deus nos fez. Não importa a cor da pele, cabelo liso ou enroladinho. Magrinho ou gordão, baixinho ou altão. Fomos todos criados pelo nosso Deus. Precisamos amar como Ele nos amou. Somos todos uma grande família. Mesmo diferentes somos iguais. O sentido da vida só encontramos em Jesus. Jesus, abro o teu coração e deixe a paz e alegria em nós irá reinar. Jesus é amor e a paz real. Não há outro amor igual. Igual do meu Jesus. Não há outro amor igual. Não há outro amor igual. Não há outro amor igual. Igual do meu Jesus. Não há outro amor igual. Não há outro amor igual. Igual do meu Jesus. Não há outro amor igual. Não há outro amor igual Não há outro amor igual Igual do meu Jesus Não há outro amor igual